A TV Brasil e a Rede Minas firmaram uma nova parceria para ampliar o sinal digital em Minas Gerais por meio do programa Digitaliza Brasil do Ministério das Comunicações. Com esse acordo, cerca de 470 municípios mineiros vão ser beneficiados. Serras e belezas naturais, cidades históricas que já foram consideradas patrimônio da humanidade. O Brasil conhece mais de Minas Gerais através da Rede Minas. Criada há 37 anos, a Rede Minas, uma das parceiras da TV Brasil, está presente hoje em todos os municípios de Minas Gerais. O acordo firmado nesta terça-feira vai permitir a chegada do sinal digital da multiprogramação da Rede Minas com a TV Brasil para cerca de 470 municípios mineiros. São cidades que aderiram ao programa Digitaliza Brasil do governo federal, que pretende finalizar o processo de digitalização dos sinais de televisão analógica no Brasil. A solicitação pode ser feita no site do Ministério das Comunicações. Até agora, 444 municípios já pediram a inclusão. Produzimos uma programação de extrema qualidade, uma programação que precisa chegar a todos os mineiros, e o grande desafio era como fazer. E esse desafio está sendo concretizado com o início dessa assinatura. Ela é a nossa equivalente à Embratur, né? Divulga aqui as nossas belezas, a nossa cultura, a nossa gastronomia, as nossas cidades históricas, e tem um papel muito grande em estar informando o próprio mineiro sobre aquilo que Minas Gerais tem. Para a IBC, esse processo de digitalização significa inclusão social. Hoje são 1.638, se não me engano, municípios com menos de 58 mil habitantes que vão fazer parte do Digitaliza Brasil. E 28% está em Minas. Então, para você ver a relevância dessa parceria entre o governo federal, o Ministério das Comunicações, TV Brasil e a Rede Minas, que a gente já tem uma parceria desde 2015, então não é uma parceria nova, a gente está expandindo a parceria. Esse acordo entre a empresa mineira de comunicação, a nossa Rede Minas, e a TV Brasil, a empresa Brasil de comunicação, ele coroa realmente a entrada de Minas Gerais no Digitaliza Brasil. E essa digitalização, ela é fantástica, porque ela permite, além da qualidade, além do som melhor, do vídeo melhor, permite essa parceria. Ela permite um aumento gigantesco na quantidade de canais que estão sendo veiculados. Hernani vive no município mineiro de Moeda. Fã da Rede Minas desde a adolescência, conta que está ansioso com a chegada do sinal digital da emissora. Eu me lembro de acompanhar o programa alto-falante, há muito tempo, até quando eu era mais adolescente. Eu sempre acompanhei uma programação diferente, mais educativa, informativa, né? É o que a gente precisa.